O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço. O painel que se chama as ruas neste momento está fora de serviço.